Olá alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos para mais uma aula. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, nesta aula, nós faremos a correção das atividades que foram entregues na semana passada sobre o reino plantai. Essa atividade é correspondente às matérias da videoaula. Nós vimos duas partes dessa videoaula. Reino plantai, parte 1, que tratava sobre as características gerais desse reino. E a parte 2, que falava sobre briófitas, peridófitas, diminospermas e angiospermas. Então, muito bem. Abram lá na página de vocês, do caderninho, que tem essa atividade e faremos a correção juntos. Número 1. Um grupo de alunos realizou uma visita ao Jardim Botânico de sua cidade, organizada pela escola, em uma atividade de biologia. Durante essa visita, eles registraram quais estruturas estavam presentes em algumas plantas, sob a orientação do professor, mas sem removê-las ou danificá-las. Observe os registros que fizeram para cinco das plantas analisadas. Planta 1 tinha aproximadamente 3 metros de altura. No solo ao redor da planta foram observados alguns frutos com sementes em seu interior. Não foi observada flor. Planta 2. Tinha 2,5 centímetros de altura. Não apresentava sementes e não possuía caule nem folhas verdadeiras. Planta 3. Tinha aproximadamente 10 metros de altura. No solo ao redor da planta foi observada a presença de sementes e algumas pinhas abertas. Não foi observada flor. Planta 4. Tinha aproximadamente 2 metros de altura e apresentava flores. Planta 5. Tinha 1 metro de altura. Apresentava caule e folhas, mas não apresentava flores nem frutos. O professor disse que esse vegetal não produz sementes. Classifique as plantas em grupo conforme a descrição dos alunos e justifique sua resposta. Então vamos lá. Primeiramente vocês teriam que identificar a qual grupo de cada uma dessas plantas pertence. E depois justificar. Por que você acha que isso é uma angiosperma, por exemplo? E vai lá justificar. Então a planta 1. A gente pode observar aí que ela tem uma coisinha que as outras não têm. Fruto. Fruto é comum apenas nas angiospermas. Então como que ficaria essa resposta? A planta 1. Ela pertence ao grupo das angiospermas por ser o único grupo de plantas que apresenta frutos. Lembrando que ele falou aqui que flores não foram apresentadas. Mas a época de floração e a época de frutificação de cada planta é diferente. Então talvez essa planta tenha flor porque ela deu fruto. O fruto surge da flor. Não é isso? Então, por exemplo, a flor já não estava mais na sua época. Só estava na época de frutificação, que seria o próprio fruto. Ok? Planta 2. Tinha 2,5 centímetros de altura. Não possuía caule nem folhas verdadeiras. A gente viu na videoaula que só um grupinho que não apresentava esse tipo de características. Que são as briófitas. Qual que seria a justificativa? Quais são as estruturas que a briófita apresentam? Seria aí cauloide, semelhante ao caule, filoide, semelhante à folha e risoide, semelhante à raiz. Planta 3. Tá? E algumas características dela, como por exemplo, não foi observado flor, mas ao redor no solo, eles observaram algumas sementes e pinhas. O pinheiro é característico de qual grupo de plantas que nós vimos? Então, esse grupo corresponde às gimnospermas. Eles não apresentam nem flores, nem frutos, mas na escala evolutiva eles já apresentam as sementes. Envolto aí pelas pinhas. As pinhas é como se fosse a camada de proteção dessas sementes. Número planta 4. Ela apresentava flores. É a característica principal. Qual grupinho de plantas que nós temos que só ela apresenta flores? São as angiospermas. Apenas elas, na classificação das plantas, que apresentam a característica de possuir flor. Planta número 5. Esse vegetal, o professor disse a esses alunos que esse vegetal não apresenta sementes. Eles não produzem sementes. O único grupinho que não produz sementes são as pteridófitas. Assim como as briófitas. Mas falaram aí que elas já apresentam caule e folha. E elas chegam a 1 metro de altura. As briófitas, elas são pequenas. A altura máxima que elas podem atingir são 5 centímetros. Então aí a gente já mata dizendo que são as pteridófitas. As pteridófitas teriam aí como representante as samambaias. Elas podem chegar até no máximo 3 metros de altura. Então aqui foi observada 1 metro. Elas não produzem sementes. E já tem caule e folha verdadeiro. Então aí seria a pteridófita. Muito bem. Vamos passar aí para a número 2. Os pulgões são pequenos artorópodes que se alimentam da seiva açucarada de vegetais. Eles eliminam o líquido açucarado que serve de alimento para determinadas espécies de formiga. Para manter essa fonte de energia, as formigas protegem os pulgões de outros artrópodes, como as joaninhas. Além disso, ao consumir esse líquido, as formigas evitam a proliferação de fungos na planta, o que a beneficia. Pois os fungos poderiam se desenvolver sobre a superfície das folhas, impedindo a chegada da luz solar. Esse textinho aí da questão número 2 está contando para a gente uma relação entre pulgão e formiga. Qual que é a relação estabelecida entre eles? Nós temos aí a presença do pulgão que ele suga da planta a seiva elaborada, que é aquela que possui a glicose, o açúcar. E ele também elimina esse açúcar que foi consumido em excesso. E aí, esse açúcar que foi eliminado pelo pulgão, a formiga se alimenta dele também. E isso beneficia tanto o pulgão, quanto a formiga, quanto a planta. Por quê? Se a formiga, ela não sugasse do pulgão aquele líquido açucarado, ele se estabeleceria na folha ou no caule da planta, e começaria a surgir ali algumas formas fúngicas, que impediria o quê? A fotossíntese, por exemplo. Quando você tampa a superfície da folha, a gente tem uma organela dentro daquela folha, né? Que é responsável que nós virmos pela fotossíntese, que é o cloroplasto, que ele tem a corzinha esverdeada, responsável pela fotossíntese. E a letra A entra perguntando assim, por que é importante que as formigas consumam o líquido açucarado produzido pelos pulgões? Isso aí está de uma partezinha lá do textinho, né? Então, por que é importante? Para que evite a proliferação de qual forma? Seria o fungo. Então, ele vai evitar com que esse fungo se reproduza ali na superfície da planta. Letra B. Qual problema o fungo poderia ocasionar à planta ao se desenvolver sobre suas folhas? Até dei um spoiler aqui antes, né? Falando aí sobre a fotossíntese. Então, a planta, a superfície da folha, ela estaria tomada pelo fungo e pedindo aí a ação dos cloroplastos para produzir a glicose, que seria os açúcares aí, resultado da fotossíntese. Então, aí, essa seiva açucarada, ela é o produto da fotossíntese, ou seja, é o resultado dela que gera a glicose. Qual seiva que seria essa? Seria a seiva elaborada. E aí, vocês vão pensar para mim se seria o chilema ou o floema. E, por fim, letra D. A qual grupo de invertebrados pertence os animais que foram citados no texto? Nós temos aí a presença de pulgões, formigas e joaninhas. Todos esses animais. A qual grupo animal eles representam? Seria o grupo dos artrópodes. Esses animais, eles são representantes do grupo dos artrópodes, do reino animal. Muito bem. Então, era isso que eu queria deixar de recadinho para vocês nessa aula. Vocês aí vão ter de para-casa também a leitura das páginas 56 a 60, certo? Nós vamos começar a próxima unidade que fala sobre biomas. E a gente vai falar sobre os biomas mundiais e os biomas que acometem aqui no Brasil. Então, fiquem ligados aí que na próxima aula a gente vai começar a falar sobre esse tema tão relevante. Beijos e até a próxima!